Rapaziada, é o seguinte, vocês não tem noção de quem voltou aqui pra casa, mano. Vocês querem ver? Querem ver quem voltou? A Lívia! Tá até deitadinha aí, né, Lívia? Tava dormindo... Você acordou quando? Muito de manhã. Muito de manhã? Que isso que você tem na mão? Ó, um calango! Que isso? Um calango de verdade? Não, é de brinquedo, né, gente? Olha isso, olha o tanto de brinquedo, tá espalhado aqui dela, tudo dela. Deixa eu ver. Porque tem como apertar. Olha, tem como apertar ele, é tipo de borracha, né? É, mas eu já sei o que tem por dentro. Você já sabe o que tem por dentro? Ó, dá pra ver o que tem por dentro. É tipo umas bolinhas, né? Parece só o açúcar. Açúcar? Você acha que tem açúcar aí dentro? Sem o lado. Eita, eu acho que não, hein? Açúcar, você precisa ver a imaginação da criança. Lívia, deixa eu te falar. Essas coisinhas aqui, esses brinquedos aqui, quem te deu? De lindas. A Dinda, exatamente. Ela veio, gente, e a Natália já deu um presente pra ela, tá ligado? Uns brinquedinhos aqui com um bonequinho, um negocinho assim. E você também me deu um presente, o que você me deu? Um chocolate. Um chocolate de presente. E tava bom, viu? Você tava com saudade de vir aqui na casa do Dinda, Dinda? Tinha quanto tempo que você não vinha aqui? Mais de um ano. Mais de um ano? Eu acho que um ano não chegou a ter não, mas tinha muito tempo mesmo. Sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa que você vai gostar muito. Só que assim, essas aqui são as minhas. Olha isso. Quatro figurinhas lendárias. Olha que legal. Vai dar pra gente colocar no lugar de figurinha lendária mesmo. Dá pra colocar no lugar de figurinha lendária. Você lembra que você também tirou uma figurinha lendária? Eu acho que era parecida com essa aqui. Você abriu dentro do carro, você não lembra? Tem uma dessa aqui que é a sua. Aí tem agora a minha. E tem aqui outras duas. Inclusive, essa daqui é de ouro, ó. Essa daqui é de ouro. Você já tirou uma figurinha lendária de ouro? Você quer tirar? Depois vamos abrir os pacotinhos pra gente ver o que a gente consegue. O que você acha? Saber que eu também já vi um vídeo de vocês mudar a figurinha linda. Você já viu o vídeo? Você e seu irmão? Ah, você viu o vídeo de eu e meu irmão abrindo figurinha? Pois é. Eu e ele, a gente ficou abrindo pacotinho, 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 pra tentar achar a figurinha lendária. Mas a gente não achou. Só achei jogador. Só achei jogador normal. Depois você topa abrir uns pacotinhos comigo? Pra gente tentar achar uma figurinha lendária? Porque é o seguinte. Eu queria agora o Neymar lendário. Eu também. Uma dourada e uma dessas. Uma dourada. Exatamente. Até agora eu não achei. Mas ainda bem que a gente tem várias cartinhas. Ainda bem que a gente tem várias cartinhas. Inclusive tem um saco gigante de cartinhas ali dentro. Depois você quer ver? E tem um álbum, inclusive, completo. Sabia? Todo colado. Eu vou te mostrar depois. Fechou? Bom dia, rapaziada. Tamo aqui em outro dia, mano. E a Lívia acabou de me contar um caso aqui. Eu não sei se foi sonho dela ou se realmente aconteceu. Se liga. Primeiro que ela tá maravilhosa com esses cabelinhos, né? Qual que é o nome desse penteado? Maria Chiquinha. Maria Chiquinha? É lindo. Mas por que você tá triste? Conta pra gente aí. O que que tá acontecendo? Sabiu. Ele tomou de mim, abriu um pacotinho e tinha uma dourada. Ele tomou, se levou pacotinho. Pera. Você tá falando da escola, né? Meio que você levou um pacotinho de figurinhas pra escolinha. E aí tinha uma dourada dentro quando você abriu, né? Tomou de mim, abriu e tinha uma dourada. Ah, ele tomou o pacotinho da sua mão. Ele abriu o pacotinho e aí tinha uma dourada lá dentro. Ué, então a dourada é sua. O pacotinho é seu. Ele não podia ter feito isso, não. Você contou pra professora? Não, eu tava em outra sala. Ah, entendi. Vou explicar pra vocês, gente. Ela tá querendo dizer que teve um coleguinha da escola dela que pegou um pacotinho de figurinhas que ela tinha levado na escola, abriu o pacotinho sem ela deixar e tinha uma dourada. E a, né, querendo ou não, a Lívia gosta de figurinha dourada, né, amor? Eu acho que a figurinha que ela tá falando é uma lendária dourada. Ah, era uma lendária dourada? Galera, lembra aquele vídeo do Cristiano Ronaldo? Ai, tinha também uma das que ela... Tá vendo, galera? Ela tá falando com vocês aí, ó. Vocês lembram um vídeo que a gente fez abrindo o pacotinho? E aí ela achou uma figurinha dourada. Uma figurinha dourada não, né? Ela achou uma figurinha lendária do Cristiano Ronaldo. Pois é, ela tá querendo dizer que era parecida com aquela. Então, provavelmente era uma lendária. Será que era a do Cristiano Ronaldo de ouro? Nossa, se for a do Cristiano Ronaldo de ouro. Lívia, a gente vai ter que fazer alguma coisa? A gente vai ter que conversar com a professora. Já sei, eu vou pegar a cartinha do Cristiano Ronaldo que a gente tem pra ela ver se é a mesma pessoa. Boa, pega lá. E aí a gente vai comparar agora, tá, Lívia? Pra você falar pra gente se é igual ou se não é. Aqui, ó, Lívia, ó. Ela era igual essa cartinha aqui? Ela era igualzinha, mas ela era amarela. Ah, ela era igualzinha essa carta, só que amarela? Então, pera, amarela é tipo dourada, né, amor? É, é tipo essa aqui, Lívia? Essa cor? Meu Deus do céu, tinha uma figurinha do Cristiano Ronaldo dourada. Ela levou na escola o pacotinho. O coleguinha dela abriu, pegou da mão dela, abriu e... Tomou, ele vai ter que devolver. Lívia, a gente vai ter que conversar com a professora, né? Porque, querendo ou não, a lendária é sua. Você quer abrir outro pacotinho? E aí você deixa esse pra lá? Não, eu quero aquele. Ela é o justo, era dela. É, rapaziada, é uma situação complicada, né? Porque, por exemplo, o menino que tomou a cartinha, agora deve estar amando lá a cartinha, dourada e tudo mais. Né? A gente fica até meio sem jeito de agora pegar dele. Não é legal isso. Então, não sei. Eu acho que eu vou acabar fazendo o seguinte. Tô pensando, amor, em às vezes comprar bastante pacotinho e deixar a Lívia abrindo. E torcer pra vir uma lendária, tá ligado? Acho que ela vai gostar. Você vai gostar, Lívia, de abrir outros pacotinhos de figurinha? Acho que mais ou menos. Mais ou menos? Você queria era a sua, né? A sua, o seu pacotinho que o menino te tomou, não foi? Não, velho. Não, velho, é sacanagem. Mas acho que já vai adiantar alguma coisa, talvez. Já vai adiantar. Sabe uma outra ideia que eu tive também? Eu posso simplesmente chamar a Lívia pro desafio do bafo de novo. Agora valendo as minhas lendárias. E aí, Lívia? Essas daqui, ó. Essas daí. E aí você vai ter a chance, Lívia, de às vezes conseguir ganhar essa figurinha que é dourada. Olha só. Eu vou torcer pra me ganhar. Você vai torcer pra ganhar? Olha lá, ela é dourada. Ela é diferente dessas outras aqui, ó. Essa daqui é de bronze, essa daqui é bordô, essa também é bordô e essa daí é dourada. Olha isso. Ela é de ouro, sabia? Você quer ganhar ela? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um desafio do bafo? Você acha que você ganha? Mas olha lá, porque pode ser que você perca as suas figurinhas também. É um desafio. Se eu conseguir virar... É, mas ela tem muita figurinha. É verdade. É verdade, amor. Ela tem muita. Ela fica dividindo também. Você fica dividindo? Como que você divide? Ué, porque ela... Porque as suas. É porque você separa as douradas das que são iguais, ó. Ah. Ela separa as douradas das que são iguais, entendeu, rapaziada? Entendi, entendi. Não, tá. Então a gente vai marcar esse campeonato pra gente fazer um desafio do bafo. E aí eu coloco em jogo as minhas figurinhas lendárias, inclusive a de ouro, que na verdade nem é minha, é da Natália. É, olha a mãozinha dela ali já pra jogar. Ó, já tá com a mãozinha preparada pra jogar o bafo, ó. Ó, você tem que aprender a bater assim. E, e... Porque você lembra que você tava só batendo em cima, assim, tirando a cartinha? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí bate assim, ó. Pum. Aí ela vira. É, mas na cama é mais difícil. Na cama é mais molinha. Tem que ser no chão, entendeu? Mas a gente vai tentar e você vai conseguindo, vai. Vamos ver como tudo vai conseguir fazer? É. Vamos ver como vamos conseguir fazer, né? Assim, isso acontece, né, mano? Coisa de escolinha, de coleguinha de escola mesmo. É, a gente nem sabe se às vezes realmente o pacotinho de figurinha era dela. Às vezes ela achou o pacotinho de figurinha em algum lugar. E aí esse menino foi lá, pegou o pacotinho dela e abriu. Mas na verdade o pacotinho poderia ser dele já, tá ligado? Ele esqueceu em algum lugar. Ela achou, ele foi lá e pegou porque era dele. Não sei, não sei. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Porque agora eu vou preparar para um campeonato de bafo com a Lívia. Pra ela tentar ganhar as minhas lendárias. Eu acho que eu vou ganhar. Você não acha que não? Ah, meu Deus do céu. Eu vou ganhar porque eu quero ganhar as suas douradas. Vai não, porque... Por quê? Vai. Porque não vai, né? Porque você vai ganhar de mim, não vai? Vamos ver. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.